Marquinhos e Marquinhos e Zé foram campeões do torneio da Campina Atua a barreira de Jorge foi-se embora E agora só falta o Veidu e Crioulo e eles são da mesma turma A turma é deles mesmo E Marquinhos e Zé é campeão do torneio da Campina Do torneio de Neguinho Simão Boa tarde toda a Vaquirã, boa tarde Ficou Marquinhos e Zé e Crioulo e Veidu Ganhou o torneio aqui na Campina Obrigado, a primeira rodada do torneio eu já estou disputando aí Já sabe, foi um relatório muito diferente aí E aí E aí